A vinda do juiz Marlon Reis, um dos idealizadores e redatores da lei ficha limpa, foi para discutir propostas de reforma política no Brasil. Ele chegou ao aeroporto por volta das 9 horas e 30 minutos e se deslocou direto ao Instituto Federal de Mato Grosso, onde palestrou para alunos dos cursos técnicos em comércio, meio ambiente e agropecuária. O diretor Geraldo Polegate destacou o que representa este momento para o Instituto. O juiz federal vem aqui nos falar sobre a proposta de reforma política. Nós entendemos que a instituição forma pensadores. Nesse sentido, quando eles nos trouxeram essa proposta de fazer uma palestra aqui para os nossos alunos, entendemos como muito positivo, devido à situação que o país passa também pela sua condição política. Então, nada mais natural do que fazer uma discussão numa instituição de ensino formador de pensadores. Em seguida, às 11 horas, o excelentíssimo juiz esteve em visita aos meios de comunicação de Juína, onde na oportunidade falou ao vivo na rádio Nazaré FM, convidando para sua palestra às 19h30 na Catedral. Às 15h, ele se reuniu com lideranças indígenas da região noroeste no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Juína. Às 16h30, se reuniu com os calzídicos na Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com os dois ex-prefeitos de Juína, senhor Hilton Campos e Altir Peruso, este é um momento histórico para a cidade e que deve ser bem partilhado. Para o jovem, que hoje a política, quando se fala em política, é um afastamento total, principalmente dos jovens. O doutor Marlon é autor da Ficha Limpa e está fazendo, ele e mais alguns juristas brasileiros, a lei da reforma política popular. A Ficha Limpa também foi popular. Então, nós estamos aqui no FMT. É muito importante, porque eu já fui prefeito, eu fui deputado, conheço Brasília palmo a palmo, o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, ele não consegue, eles fazem essa lei bem feita, porque cada um puxa para um lado. E realmente a iniciativa popular é excelente, porque nós tomamos dificitário em alguns países, ali são muito... a lei eleitoral é muito... aqui no Brasil é muito ruim. Vamos supor, quantos partidos políticos existem? 40 partidos políticos. A hora que lançar candidato, cada partida desse tem que ter 18, 26 candidatos a vereador. Hoje não pode mais fazer coligação a proporcional, então nós temos que tomar providência. Financiamento de campanha. Pode ser um financiamento misto, com mais fiscalização do cartório eleitoral. Em vez de eu contratar um contrato só para essa conta no final, ele tem que ter conhecimento, então é fácil fiscalização disso aqui. Por isso que realmente esse rumo na Petrobras, em algumas empresas, porque as empresas financiam e depois querem. Agora, eu não sou contra o financiamento também das empresas, desde que tenha rigor na fiscalização do Tribunal Eleitoral, dos cartórios eleitorais. Porque só o financiamento público, né, eu acho que não vai realmente solucionar, porque são 5.600 e querem o mês de aqui, e é muito dinheiro precisar, que aí tira realmente da boca do povo. Um dos maiores juristas, conhecedores e debatedores dessa área eleitoral e com uma convicção importante e necessária com relação à história da reforma política, sobretudo a mudança na forma de eleição e, principalmente, a questão do financiamento de campanha, que está na origem da grande maioria, se não da totalidade, dos escândalos ligados à questão eleitoral. Você só tirando a possibilidade de haver financiamento privado de campanha, principalmente por empresas, você já elimina 80% da corrupção que existe depois nos mandatos. Além de tudo, você mudando a história da proporcionalidade, você pode fazer com que as pessoas votem em ideias e, posteriormente, votem nos candidatos diferentes do que hoje, que muitas vezes, por conta da proporcionalidade, você vota em alguém e você acaba a legenda somando votos para eleger alguém pelo qual você não votou.